Nath, caça-sola surge só com avental transparente e enlouquece fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A ex-BBB Nath, caça-sola, decidiu elevar a temperatura da web. Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques sem roupa alguma, cobrindo apenas o necessário de seu corpo com um avental de renda preto transparente. Aquela cara de quem aprontou e não sabe esconder. E não esqueça de dizer qual sua foto preferida. Escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a musa aparece sentada em cima de uma mesa, usando nada além de um avental transparente, exibindo suas curvas sensacionais. Os comentários da postagem foram inundados com elogios e internautas babando no corpão da ex-BBB. Maravilhosa! Zero defeitos! Hum! Todas as fotos são belas! Que poder, amiga! Te amo! A primeira, com certeza! O que vocês acharam das fotos postadas por Nath Caçassola e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!